Irmãos, quero agradecer a Deus pela vida. Só Ele sabe de onde ela veio e para onde ela vai. Essa é a humildade de um povo. Que Deus esteja com todos vocês. Grato, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Não consigo achar que isso é normal. E do nada você foi tão radical. Me tratando com tanta frieza. Vou deixar de sofrer. Vou tentar te esquecer. Procure a ser feliz. Sei que não é fácil, mas tenho que resolver. Vou fazer o mesmo com você. Te desprezar pra aprender. Valorizar o amor que eu te dei. Mas você vai sofrer. Vai morrer. Todas as faldades que me fez. Vou seguir. E tentar dar volta por cima. Mas você vai sofrer. Vai colher. Todas as faldades que me fez. Vou seguir. Vou seguir. E tentar dar volta por cima. Não consigo achar que isso é normal. Não consigo achar que isso é normal. Vou deixar de desprezar. Vou deixar de sofrer. Vou deixar de sofrer. Vou tentar te esquecer. Vou tentar te esquecer. Procurar ser feliz. Sei que não é fácil, mas tenho que resolver. Vou nascer o mesmo com você Te despeçar pra aprender Valorizar O amor que eu te dei Faz o sonho Faz o sonho Faz o poder Faz o poder Vou seguir E tentar dar volta por cima Quero agradecer também Aos amigos que ficou conhecido Na mídia No Brasil como Wilson Malícia Para de cantar bobagem Só pra me esquecer Os olhos dizem várias coisas Que você não vê Legal Nesse dia ele se encantou Vários sucessos Da época do Malícia também É Wagner Matias Wagner Gamação Mandou muito também Escuta aí No quarto aquela luz Meu corpo chamando você É fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vai nessa Vai O Magninho mandou muito Parabéns aí Sonzão Deu pra lembrar bastante coisa né Foi um dia e tanto Sou muito grato Na sequência Na sequência Vem o buio da praça É nossa Né de buio Meu irmãozinho Tamo junto Bulio da praça e furico Você tá com furico então Eu não veio hoje porque o infeliz perdeu o avião Então você perdeu o furico Perdi o furico Tô sem o furico Hoje o furico não tá aí Mas quando furico E Abasta pra me sentar ou criou Pô Oh rapaz Você tem que me respeitar Pô Afinal de contas Eu sou o Pelé Eu sou o buio E daí Ah Se o meu coração escrevesse Eu Faria poemas Inversos No Pra você Pra você Eu Buscaria O mais Pé de Filar Que Vão Jornal Música